Na última semana, o Estadão reuniu políticos, jornalistas e especialistas em mobilidade urbana para mais uma edição do Summit Mobilidade. O evento, que é o principal do setor no Brasil, é realizado anualmente pelo grupo de comunicação. Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia da Covid-19, o Summit foi totalmente online. E, falando na pandemia, o assunto não ficou de fora das mesas de debate. O tema deste ano foi a transição para uma nova cidade, que logo na mesa de abertura reuniu prefeitos e outras autoridades para discutir o futuro da mobilidade. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a pandemia provocou um conjunto de modificações importantes. Alguns temas que já eram debatidos voltaram com mais força. A gente está fazendo seminários aí em São Paulo, no Estadão, com todos nós participando, nos vendo. Mas é óbvio que o trabalho ou o mercado de trabalho não será mais a mesma coisa. O que a gente discute muito hoje nessa questão do deslocamento dentro da malha urbana é justamente você, por exemplo, revitalizar os centros das cidades, mudando a estrutura de escritórios, fazendo reconversão para prédios residenciais, dado o fato de que os centros das cidades, especialmente das cidades brasileiras, são centros dotados de muita infraestrutura. A gente tem esse caso aqui no Rio de Janeiro. O centro tem um conjunto de modais de transporte, metrô, trem, BRT, VLT, aeroporto, barcas, e você tem um centro abandonado à noite e especialmente durante os finais de semana. Então, como é que a gente faz reconversão? Já o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, explicou que a lucratividade do transporte urbano no Brasil foi baseada no índice de passageiros por quilômetro e, com fluxo menor nos transportes públicos, as empresas sofreram um forte impacto econômico. Nós criamos um sistema que funciona bem quando ele está cheio, quando ele está lotado, o ônibus lotado, a quantidade de passageiros, quanto mais passageiros estão dentro dos ônibus, dos trens, dos metrôs, dos barcos, seja lá de qualquer modal de transporte, maior a rentabilidade e maior a sustentabilidade do sistema. O que é que a pandemia fez? Ela obrigou que as pessoas ficassem em casa, ela obrigou o distanciamento social. E, obviamente, os ônibus se tornaram o local onde, obviamente, em tese, a possibilidade de contaminação. Tem uma possibilidade de contaminação maior, principalmente, de quem anda grandes distâncias. E o que aconteceu aqui com a pandemia, com as medidas restritivas, é que houve, efetivamente, uma diminuição brutal na quantidade de pessoas transportadas. Com isso, um déficit imenso no transporte coletivo. Se calcula que 60% hoje das pessoas que estão andando de ônibus, em comparação, chegou a 40% na primeira fase, nos picos da pandemia. Nos cinco dias do evento, autoridades, especialistas e empresas patrocinadoras do Summit se revezavam para debater as principais novidades do mercado e o que esperar após o fim da pandemia. No quinto e último dia do evento, o Estadão trouxe a novidade do primeiro Prêmio Vozes da Mobilidade. Nele, um grupo de acadêmicos, jornalistas e especialistas do mercado avaliaram diversos cases enviados de todo o Brasil, que foram divididos em cinco categorias. Inclusão e oportunidade no trabalho, solidariedade na pandemia, novas tecnologias de mobilidade, diversidade em meu lema e mobilidade consciente. Na categoria Solidariedade na Pandemia, a DriveTour, uma das clientes da Machine, ganhou o primeiro lugar pelo transporte voluntário da vacina até a casa de pessoas acamadas em Caruaru, no interior de Pernambuco. A CEO da empresa, Daisy Lima, representou a DriveTour na entrega do prêmio. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, de no meio de tanta dificuldade e incerteza, poder levar esperança à população carente da cidade de Caruaru. Quero agradecer a minha família, a toda a equipe DriveTour Brasil, a toda a equipe de enfermeiros, aos nossos motoristas voluntários, à empresa Machine Technology, nossa grande aliada nessa empreitada, à assessoria de imprensa NOA, que nos auxiliou e incentivou a participar desse grande evento. Dedico esse prêmio em especial ao meu amigo, jornalista e ator Wagner Salles, responsável pelo marketing da DriveTour Brasil, que foi internado hoje, dia 19 de maio, infectado pelo Covid. Dedico também aos familiares de mais de 439 mil brasileiros que perderam essa batalha para o Covid. Muito obrigada. Para acompanhar como foi cada dia do Summit Mobilidade 2021, visite o nosso blog, machine.global.blog. Inscreva-se Inscreva-se